Eu fui na casa de ração hoje Comprar um comedouro para os cães Um comedouro horrível 60, 70 reais Comedouro automático Comprei esse material aqui Um cotovelo Um 45 Um metro de cano E uma tampa Gastei 50 reais Fiz um comedouro top de linha Adaptei ele aqui para o encontro provisório Vou colocar ele na parede de forma melhor Comprei mais um 45 Para colocar aqui Para colocar a ração fica mais fácil Mas está aí Simples, simples, simples Fácil de fazer Rápido Agora é o teste Soltar o Bulldog para ver se ele Se adapta Dê 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai ai, 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 ai Vou vir aqui, Focão. Tchau. Vou fazer uma melhoria nele, depois, ele tá colocando, cortando um pouquinho o cano em cima, treinando, aí melhora pra ele comer, mas comer um cachorro come muito tudo que você põe ele comando, colocando assim ele vai comer um pouco mais devagar. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.